Qual é a sua opinião sobre estas galerias aqui na Calheta? Olha, isto já nasceu torto e continua sempre torto. Agora, para lhes a finalidade disto é não ser... Na sua opinião, deviam manter-se, ter demolidas? Eu acho que isso devia ir para o chão, a minha opinião é essa. Devia ir para o chão porque isso está tirando tudo. Essa rua direita da Calheta ficou sem movimento, ficou sem nada, está morto completamente. Isto tira tudo, a beleza daqui da Calheta, isso foi tudo lá. Depois de gastarem tanto dinheiro, não é? Então a sua opinião é demolir e fazer o quê? Depois o Zona Verde, o que nos faz falta aqui na cidade. O Zona Verde para o estacionamento? O parque do estacionamento já está feito, agora o resto é acabar o resto, pronto, é isso. O senhor foi sempre contra a construção destas galerias? Olha, pronto, acho que isso no princípio, acho que não estava no projeto, depois é que infetorem isto de qualquer maneira para aí, o dejo dará e olha. Demolir? Pois, para mim era demolir isso, acabar isto. Das galerias, para mim vim desmanchar isso tudo. Isso foi um atentado, logo de início, quando se lembraram de fazer isso, deviam ter pensado melhor naquilo que iam fazer. Porque isso faz parte da natureza do que estava aí antes, nunca ninguém tinha mexido em nada daquilo e lembraram-se de aterrar isso tudo e construir isso. Para mim foi um crime. Então é para o logista que se deve demolir? Demolir o estudo, tirar isso tudo daí e se calhar fazer um jardim, já que não podem tirar a terra daí para a gente encontrar o mar outra vez. Fazer uma coisa bonita aí. Depois de terem gasto tanto dinheiro? Sim, mas o nosso governo faz sempre dessas coisas, já estamos acostumados a isso. O mais certo é deitar abaixo? É deitar tudo abaixo. Fazer uma zona verde? Sim, sim, sim. Não se pode fazer mais nada. Para tirar a terra e as pedras que meteram aí o botão. Para ficar o mar outra vez vai ser um bocado difícil. O que eu acho aqui das galerias é que tira aqui a vista aqui à Galheta, porque isso aqui a gente não boa vista. Isso era um porto antigo, isso é um património daqui da Galheta e isso agora tirei a vista à Avenida, Marino e por isso eu acho mal. O hotel ali está bom, mas o que está mal aqui é... Então o que é que deve ser feito? Demolir? É, demolir. E fazer o quê? Da maneira que estava, tipo parque de estacionamento servia, servia para a gente, a gente na altura tinha aí durante o verão, tínhamos aí conjuntos que vim de fora, era para o divertimento de pessoal aqui da zona e da ilha e assim a Galheta perdeu isso tudo, derivado dessa obra que fizeram vim aqui e pronto, e acho para mim que isso não... Então a sua opinião é demolir e fazer uma zona verde? É demolir ou fazer uma zona verde com um parque, com um palanquinho para conjuntos de cada ilha ou que venha de fora para atuar aqui. Durante o verão que a gente tinha isso, antes de decidir isso ser feito e a minha opinião é... é essa. Bom, para aquilo que se tem visto, realmente, num futuro, em breve, quero crer que eles vão modificar isso e vão-lhes entregar novamente a Galheta. Acha que vão demolir aqui as galerias? Quero, quero que sim. Aquilo não vai servir de nada ali da maneira que mais não estão. O senhor é apologista, defende que sejam demolidos as... Sim, 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 de tudo, de tudo. Ter de volta a Galheta, não é? Ter de volta a Galheta. Mas, segundo, segundo, o que se tem visto nas notícias, através do seu bolier e de outros, é que eles vão fazer ali um parque, um jardim de lazer e depois... Realmente, quero crer, pela maqueta, pela maqueta que já vi, uma maqueta, não sei se aquilo era bem uma maqueta, mas, era, pelo menos foi isso o que eu vi em Cantão. E acha que vai ficar engraçado? Eu quero crer que sim. Eu quero crer que sim. E tal... Isso não gira, isso é pior que a lixeira da Ribeira Grande, uma lixeira dessas ao pé de uns atelhos, isso é engraçado, isso nem um corte bom, tem nessa galheta, nem um corte bom, tem aqui na galheta, boa senhora, se tiver, a rasca, de onde é que está? Tem aqui um café, não é isto. Mas o senhor, o senhor defende, mas o senhor gosta, gostava que fossem demolidos os prédios? Gostava. As galerias? A gente vai porque for na Seveu Avenida, vais pela Avenida, vais pela Avenida, não se vê a galheta. Eu não sei como é que isto. Mas isto vai fazer muito difícil, eles demolirem aquilo, porque está muito dinheiro envolvido aqui, e está muita gente adaptando, por isso mesmo, eles dizem que vão demolir, não acredito. O senhor não acredita? Não acredito, não senhor, nem pensar nisso. Está lógico que vai ficar assim? Ficar assim, vai ficar assim, mas eles vão dar uma volta, tirar a parte por cima, tirar a parte por cima para fazer a resla, para as pessoas sentarem ali, é o que eu tenho visto falar. Mas tem que demolir, não é? A parte, a parte sim, a parte de baixo não, a parte fica, a coisa... Não, tem que ser... Então, mas assim não é a mesma galheta. Demolir é a mesma galheta. Demolir é a mesma galheta. Não é assim, mas assim... Como? Tem que demolir tudo, não é? Tem que demolir tudo, pois, porque se vai fazer ali um parque de lazer ou um estacionamento ou... Mas é que me diga, eu vi, eu vi, agora não me recordo, em onde foi que eu vi, cá foi o jornal, onde mostrava um parque de lazer, assim, de... e que tem uma vista... Uma zona verde, não é? Uma zona verde, onde veste a vista para o mar, de onde se vê as portas do mar, veste até as portas do mar e isso... É que agora não se vê nada, não é? Agora não se vê nada. É, e há que... São aquelas... E quanta gente já perdeu caminatas, vive fora da cidade, por causa daquilo, a gente não vê... A gente sente-se ali, não vê as caminatas de vida para cá. Ah, não é verdade. Mas quem é o responsável disso? Qual é a sua opinião? Quem é? Que? 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 Que?